E vamos até Campo Grande com Matheus Adriano, que tem os destaques lá da capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, os dois mandantes de um assassinato ocorrido em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no final do ano passado, foram presos aqui em Campo Grande. E eu já adianto que se trata de mãe e filho, viu, Israel? Eles moravam em um bairro da região leste aqui da cidade e foram encontrados em uma ação conjunta do Garras com policiais lá do Mato Grosso. A mãe e o filho teriam contratado um pistoleiro da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, para matar um lojista em Cuiabá. Esse crime ocorreu dentro de um shopping popular e acabou não saindo como planejado, vitimando também uma outra pessoa que não tinha nenhum envolvimento com essa situação. Em entrevista coletiva, o delegado Nilson Freitas, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, afirmou que cerca de 14 dias antes desse duplo homicídio, um dos filhos dessa mulher, que é irmão desse suspeito que foi preso, havia morrido. Então a mãe e o filho entenderam que esse crime foi cometido a mando desse lojista. Então eles contrataram o pistoleiro para matar o homem. O pistoleiro foi preso na semana passada no município de Uberlândia e a partir dessa prisão, os policiais conseguiram chegar aos mandantes do crime. Os suspeitos, mãe e filho, já moraram em diversas regiões do Brasil e são conhecidos por pertencerem a uma família de ciganos. Eles inclusive já moraram em Uberlândia e é lá que eles teriam conhecido esse pistoleiro que foi contratado. Na casa onde os suspeitos moravam, aqui na capital, também foram encontradas quatro armas de fogo e munições de diversos calibres. Uma dessas armas, inclusive, pode ter sido a que foi utilizada nesse duplo homicídio de Cuiabá, segundo a polícia. Então um crime que chocou o nosso estado vizinho, a capital ali, Cuiabá. Agora os suspeitos de serem os mandantes foram presos e a polícia segue a investigação e também terá essa investigação para apurar se além de serem os mandantes desse crime, eles estão envolvidos com o tráfico de armas. Eu volto com vocês, Israel. Que história, hein, meu amigo Matheus? Que história, até parece contos, né? Você vê, manda, contrata, pistoleiro para matar aí. Rapaz, que situação. Obrigado, Matheus, pela sua participação, trazendo aí a informação direta da nossa capital, Campo Grande, a CBN, que compõe, inclusive, o grupo RCN de comunicação. E assim que termina o RCN Notícias, você que está sintonizado na TVCHD, pode acompanhar o programa CBN Campo Grande, trazendo a informação da capital e, é claro, também de todo o Brasil.